E fala rapaziada no canal, beleza tropa? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, né graças a Deus, o seguinte rapaziada Estamos aqui hoje com mais um GTA, modo de polícia militar do estado da Bahia, tropa E eu já peço que vocês fiquem até o final do vídeo pra ver tudo que tem no GTA, beleza? Eu não vou mostrar tudo porque eu não vou dar tempo de mostrar só nesse vídeo E antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações pra sempre que sair de novo você ficar sabendo, beleza tropa? Então é isso, bora pro vídeo, tropa Seguindo tropa, pra começar o serviço, você tem que ir até a delegacia Aí você precisa de um carro, beleza? A gente não aceia ali, ó Não recomendo iniciar um save game, inicie sempre um novo game, beleza? Um novo jogo Então não dá B.O., beleza? Então pra você ir até a delegacia, eu tenho que pegar um carro Você pode pegar pra ter o número 3, você pode escolher qualquer carro aqui, ó Ou pegar um aqui na rua mesmo, vou pegar esse aqui, ó E é até a delegacia, a delegacia fica aqui pra quem não sabe, ó Aqui, ó, nesse local aqui, ó É só lembrar, é só vir rento, lembrar desse nó aqui Essa rodovia grande, ó, que vem aqui, ó E bem aqui, ó, nessa polsa d'água, bem aqui na frente, ó É a delegacia Eu vou tá indo lá E assim que eu chegar Eu volto com vocês, beleza? Vamos fazer algo Beleza, tô chegando nessa delegacia já Ó, chegando aqui vocês vão apertar F8, ó F8, vai apertar esse checkpoint Vocês esperam esse nomezinho azul sumir, ó Espera sumir Pronto, agora é só entrar aqui, ó Vocês escolheram só a skin, ó Tem várias, beleza? Tem uma skin nova Várias skins, beleza, rapaziada? Vou pegar essa aqui e eu acho que essa aqui é bonita As viaturas, tem essa aqui Essa outra Essa aqui também da... Eu não sei que viaturas aqui não É BEP? Ou é SIP? Eu acho que é SIP Tem essa aqui Essa moto Trai um blazer da... Tem essa outra trai um blazer da RONDESP Tem a S10 da Polícia Militar Aqui não tem E tem... e não tem um arco também Vou pegar essa viatura aqui só pra mostrar os comandos pra vocês, beleza? Ó, as armas estão aqui A mão do peitoral, animação nova Pra selecionar mais armas Ou você aperta o scroll do mouse Ó A letra N Beleza? Uma animaçãozinha aí, ó Outro ticket, ó Ó, pra ligar o giroflex Vocês vão apertar F12 Pra ligar o giroflex normal Pra ligar o giroflex adaptado Você aperta a letra J Ó, tá adaptado, beleza? Todas as viaturas estão adaptadas Pra esse giroflex aqui, ó Só daqui pra frente, cara Ó, pra configurar você aperta F11 Ó Pra selecionar você aperta... Aperta e segura a letra H Beleza? Pra desligar o giroflex Você aperta F10 Pra ligar o rádio F9 Pra aceitar as ocorrentes você aperta Y E pra negar você aperta a letra N, beleza? E o rádio tá em português, olha só O criminoso aí está resistindo a prisão que serve Ó, esse caso vocês quiserem um parceiro É só ir no painel da delegacia E escolher parceiro, beleza? E pra abordar um veículo você aperta contra do lado direito Ó, você aperta contra do lado direito Ó, você aperta contra do lado direito Vai parar, ó, você desce do carro Na viatura entra aqui, ó Esse aqui ponte aqui, ó E vai aparecer os caminhos lá em cima ali, beleza? Tão vendo, ó Dirigir de modo agressivo suspeito Dirigir de modo agressivo Em velocidade alta Eu vou cancelar apertando F6 Pro vídeo não ficar muito grande E esse cara bate na viatura aqui Olha isso, ó Pra abordar uma NPC na rua, ó Muito simples Chega para perto de uma NPC Ó, vem na frente de um Ó, você mira Deixa eu botar a mão na cabeça Você aperta a letra E Meu Deus Vem aqui atrás, ó Aí você pode escolher Uma daquelas opções ali, ó Levar pra delegacia Pedir transporte Ou liberar Vou liberar o cara Ele fez nada, né? E aqui atrás Você vem aqui atrás, ó Você apertar a letra A Letra E Atrás da viatura Você pode escolher uma arma, beleza? Eu não vou pegar nenhuma Porque eu já tenho Olha, pessoal Gente, já tem favela também Aí em cima aí Eu não vou subir porque vocês já sabem Como é que é a favela, né? E se vocês chegaram até aqui E ainda não deixaram o like Deixa o like aí, tropa E vê se está inscrito no canal Se não tiver gente se inscreve E ativa o sininho da notificação Para o meu filho de Deus Para o próximo vídeo, beleza? E aqui é a praia, tropa Essa aqui linda aí, ó Principalmente a viatura Olha só Olha só que top Você vê a turma Tá doido? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Os créditos das skins e das viaturas, beleza? É só isso, rapaziada Essa L200 aqui Que me girou o flex ligado Tá doido? O GTA não tem mod gráfico, beleza? Aquele mod lá que deixa mais colorido Para não deixar o GTA travar Beleza, tropa? Sai cara da frente Meu Deus do céu Seguinte, tropa O GTA acabou de dar uma crachada aqui, ó Infelizmente vai acontecer isso Em algum momento fica para fechar, beleza? O mod não é perfeito O mod pode ser todo bugado, tropa E por isso que acontece os crachamentos, beleza? Mas para você diminuir isso É só você ir lá na parte da mod do lado Da aba do GTA Na parte do GTA E excluir os mods, beleza? Para diminuir o caixamento Não existe muitos comandos, beleza? Para não acelerar o caixamento do GTA Não chame muito as viaturas de apoio, beleza? Mas de fora o GTA tá top Quem quiser baixar o GTA Vou deixar o link lá no meu Discord, beleza? O link pro meu Discord está na descrição desse vídeo, beleza? Troca, tropa Caso você não conseguir baixar É só chamar o Whatsapp lá no grupo do Whatsapp Que eu vou responder, beleza? Seguinte, tropa E aqui é a viatral da CIP Vou pegar uma corrente aqui para a gente entender, beleza? Deixa eu olhar aqui uma corrente Onde é? Onde é? Onde é? Deixa eu ver aqui onde é Aqui, olha aqui, aperto Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Vou pegar esse suspeito aí Suspeito não, né? O assaltante O cara roubo, né? Meu Deus Estamos chegando aqui já, estamos chegando, eles estão aqui em baixo ou lá em cima? Lá em cima ou lá em baixo? Lá em cima ou lá em baixo? Lá em baixo? Lá em baixo? Já pulou, caiu, sozinho ainda. Pelo amor de Deus cara, tenho que derrubar ele. Está armado? Está armado. Estão tirando o policial, estão tirando. Ele se rendeu. Ele está tirando. Mataram o cara. Mataram o cara rapaz. Meu Deus. Ele está tirando. Ele está tirando. Infelizmente mataram o saltante aqui. Infelizmente o saltante veio a óbito. E os caras também. Então esse foi o vídeo de troca para realmente que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando, quem quiser baixar o GTA, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? O link é no meu Discord e o meu Discord vai estar no GTA lá, beleza? Então entra lá. E quem não conseguir, entra no meu grupo do WhatsApp que eu ajudo, beleza? Vou mandar o link lá para vocês, beleza rapaziada? Vai estar na descrição do vídeo, o link é do grupo do WhatsApp e o link do Discord, beleza? E quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, rapaziada, ativa o sininho e comenta o que você achou. Se você é da Bahia, qual cidade você é, beleza? Para eu saber, para eu conhecer os dados não, beleza? Então é isso rapaziada. Valeu, falou e fui, troca. Até o próximo vídeo. Seguinte galera, eu já ia começar a editar esse vídeo aqui e olha só o que chegou para mim. Olha isso rapaziada. Vou botar para o meu endereço aqui, beleza? Olha isso. Deixa eu abrir aqui, eu já abri, beleza? Para ver. Olha só isso rapaziada. Deixa eu tirar aqui. Olha. Nossa placa é de 100 mil inscritos do YouTube. A cara tinha que eles mandarem para nós, está em inglês. Deixa eu focar aqui. Foca rapaziada. Meu Deus, não quer focar. Agora foi. Olha isso, troca. Estava difícil de tirar da caça com a mão, mas é isso, troca. Muito obrigado aí pelos 100 mil inscritos, beleza? A gente já passou de só chegar um pouquinho atrás, mas chegou, né? Olha, aqui é o Gustavo Gomes de Souza. O espelho aqui, olha. Olha o celular. Mas é isso, troca. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.